Ô céu lindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, olhando assim pra ele, me veio aqui uma das grandes dúvidas da nossa humanidade. Será que estamos sozinhos neste universo todo? Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá. É uma nave, é um disco voador. É um OVNI, né? Existe vida, será, em outros planetas além da nossa Via Láctea? Eu não sei, mas tem gente que jura de pé junto que viu algo fora do comum há 40 anos, numa noite de jogo aqui no estádio Pedro Pedrocian, o famoso morenão. 6 de março de 1982, o operário, maior campeão sul-mato-grossense, vencia por 2 a 0 o Vasco da Gama de Dinamite, Rondinelli, Cláudio Adão. Era a abertura da segunda fase da taça de ouro, o que representa hoje o nosso Campeonato Brasileiro. Pouca gente se lembra como foram os dois gols do atacante Jones. Outra vez Jones, o centroavante número 9. É porque a noite ficou marcada mesmo pelo que apareceu no alto do estádio. Um OVNI, objeto voador não identificado. Mais de 23 mil pessoas estavam aqui nas arquibancadas do Morenão, entre elas, a Leise. E o que é que você viu aqui? Então, eu percebi na altura do meu olhar um OVNI, que era grande, era de forma cilíndrica e bem iluminado, com muitas luzes fortes, né? Essa nave, ela pairou sobre o campo, sobre o meio do campo, mais ou menos. Ficou um tempinho, assim, fração de segundos e depois ela foi embora, acelerou e foi embora. Se daqui do alto foi algo surpreendente, imagine a reação de quem estava no campo, concentrado no jogo. Por isso eu quero saber do Paulo, me conta. Foi de trás do gol que você, como jornalista, gravou na memória as cenas da reportagem mais inusitada da sua carreira? Quando aquelas luzes surgiram ali na altura da Marquise, era uma proximidade incrível. Incrível, assim, digamos assim, como se você esticasse o braço e ia tocar naquele objeto, porque ele estava bem baixo, bem baixo. Se era um disco voador, não tenho como dizer até hoje, 40 anos depois. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que esse equipamento, aquele equipamento não era desse mundo. A notícia do OVNI foi para a capa do jornal da época. Mas por quê? Ninguém naquela noite filmou ou então tirou uma foto? Olha, eu acredito que o que tenha contribuído muito para isso é que naquela época os fotógrafos ficavam 15, 20 minutos apenas do jogo e tinham que ir para a redação para fazer a revelação da foto. Quando eu cheguei, as fotos já estavam na minha mesa, entendeu? E eram fotos do jogo, infelizmente, né? É fato que milhares de pessoas viram as luzes aqui no céu do Morenão. Por isso, a dúvida sempre paira no ar, não é mesmo, Cocada? Ele era o lateral do operário na época. Eu estava exatamente nessa posição aqui, porque eu marcava o lateral na época. Aí aquela coisa apareceu. E a gente olhou assim, foi uma coisa assim, fora do comum. Achei que algum maluco fez um voo arrasante aqui com a... Mas detalhe, não tinha barulho. Avião aqui, foi um barulho fora do comum. Helicóptero aqui, fez um barulho fora do comum. Uma coisa silenciosa.